Vamos ao Claudinho pessoal, estamos chegando, vamos fazer a entrada aqui Pessoal da Podia de Reis, Ouro, Incenso e Mirra Pessoal, até que a companhia vem chegando ali ó O almoço fica bem no canto aqui aonde tem o banheiro Atravessou a rua, a primeira portinha na esquina, no sentido da avenida mesmo Dá pra lá que é parco-banco, mas é na portinha perto da esquina Pessoal, o almoço é a partir da fronteira Às onze e meia agora, até a manhã da batalha Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos chegando aqui no nosso palco Pessoal da Podia de Reis, Ouro, Incinso e Mirra Coisa linda, coisa linda É, a gente recorda que Grandes duplas que gravaram também Furias de Reis Tenadrank Chavantinho gravou Reisado Torrinho e Canhotinho gravaram muitas Furias de Reis também Falar nisso, mandar um abraço Para o pessoal Que acompanha a gente também pela internet Pelas gravações Lá em Santa Catarina tem um grupo muito forte De Furias de Reis, mas lá é Terno Chama Terno de Reis, a família Dias De Glumenau Família tradicionalíssima E lá no sul é Terno Terno de Reis E como nós é caderno, vamos falar Terno Que é para valorizar o interior É, pessoal, eu quero dar uma visita aqui, ó Pedir para a Companhia de Santo Rei de Leme De Ribeirão Preto Se chegou, procura a nossa mesa aqui na barraca Aqui em frente para se cadastrar Para poder pegar o ticket do almoço Eu não sei se eles não vieram Mas estava escrito confirmado E não apareceram até agora Então se tem alguém aí que é dessa companhia Leme e Ribeirão Preto E procura a menina lá na mesa ali perto da barraca Em frente ao palco Falou, pessoal? Maravilha O pessoal vai se organizando aqui O pessoal do som está ajudando aqui O pessoal da Companhia Ouro, Incenso e Mirra Minha amiga Ana Carolina já está lá Como é que chegou esse instrumento aí, Ana? Não é? Esse instrumento é alfaia Alfaia, olha só Parece um tambor, né? Um tambor É um tambor com o nome de alfaia Muito bem Estamos aguardando aqui o nosso amigo Que foi trocar a corda da viola Daqui a pouquinho então A Companhia Ouro, Incenso e Mirra Da nossa querida Santa Bárbara do S, né? O pessoal do Santa Bárbara do S Rádio Veracruz FM 106,3 E o Danilo Darosa apresenta a programação da tarde Lá na rádio das 13h às 17h Da 1h às 5h da tarde Depois do programa do Denis Mas de manhã tem o Suca, né? Do Ilusão do Camoclo Tem o programa do Vic Tem muita coisa boa na rádio Veracruz No domingo eu fui à missa Cumprir minha obrigação Por não ter um livro de reza Eu levei um baralho na mão Eu fui trançando o baralho Rezando no coração Naquelas cartas Acontriam o meu dever de cristão Eu fui chegando na igreja No meu baralho levado Não enxerguei perto de mim Um sargento ajoelhado Trestando muita atenção E me olhando admirado Em pouco tempo o sargento Levantou e foi da tarde ao delegado Diz que da igreja tinha um homem Fazendo um grande pecado Em poucas demoras na igreja Já entraram dois soldados Chegaram perto me dizendo E o nosso Vancê está intimado O doutor mandou chamar Para você ser interrogado Eu segui para a delegacia A polícia me escoltando Na rua que eu passava Todo mundo me olhando E eu sem saber O crime que eu tinha De um baralho Está levando Logo que eu fui chegando Na presença do doutor E foi me interrogando Me chamando de pecador Perguntando se na igreja Era lugar de jogador Então eu respondi Para ele Doutor O meu pensamento Eu não faço Eu fui lá Para pedir para Deus E diminuir o meu trabalho E tornei a responder Eu vou lhe dar uma explicação Depois de tudo explicado O senhor vai me dar razão E vai vir que Todo baralho Tem sincera devoção 48 cartas Contém no meu baralho francês 4 4 4 5 4 7 4 6 4 8 4 9 4 10 4 4 2 4 3 4 4 4 8 4 8 4 8 4 9 Seu delegado Quando eu pego no 8 Que tem uma pinta somente Eu me alembro que existe Um só Deus Homem potente E quando chamamos por ele É certo que está presente Quando eu pego no 2 Com gosto Me lembro eu Que em duas tábuas de pedra O Criador escreveu Quando nas salsas ardentes A Moisés apareceu E o Fulion está chegando Depois eu termino a poesia Se não atrasa Muita apresentação E quem está curioso Depois dos comerciais A gente continua Vamos lá E aí 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 Som Um, dois, três Alô, som Um, dois, som Testando Bom E aí Teste Um, dois, dois E aí E aí E aí Teste Um, dois E aí E aí E aí